Bom dia Exatamente 8 e 15 da manhã O dia nem começou, meu Mas eu já fui dar vontade de aula em seis vezes O será? Minha vida é uma merda Eu tô sem a... Alguém me arriba... Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Desgraça! Miau! Alguém me arriba, tozinha! Caralho, borracha, mano! Eu sou o melhor Posso não ser, mas nem minha cabeça Eu sou o melhor Será? Caralho, eu sou merda, meu irmão Eu sou o melhor Eu sou o melhor Eu sou o melhor Eu tenho o seu Eu tenho o seu Até conseguir Não vão nunca mais Duvidar De mim Saberão Que eu sou o mais Que só tecei a... Eu tenho vontade de ver o fogo Nunca se acaba Eu tô até que minha vida cago Apenas quem é de verdade Vai recorrer o céu Meu dano Vindo de branco ao...